Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Agora há pouco, durante pronunciamento na abertura da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o presidente Michel Temer anunciou que o Brasil está entre os países com os quais os Estados Unidos vão começar a negociar a questão da sobretaxa às importações do aço e do alumínio. De acordo com o presidente, enquanto durarem as negociações, não será cobrada qualquer taxa extra da indústria brasileira. Estou recebendo uma notícia, porque um dos fatos que muito aflige o setor industrial hoje no Brasil foi essa taxação imposta pelo governo norte-americano em relação ao aço e ao alumínio. E estou vendo agora uma declaração feita pela Casa Branca de que o Brasil é um dos países com quem começarão as negociações visando a eventual exceções às tarifas sobre importação de aço e alumínio. Durante a reunião do Conselho, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também comentou o assunto e disse que esteve reunido ontem com o secretário do Tesouro americano para discutir a sobretaxação do aço e alumínio brasileiro. Segundo Meirelles, na reunião, ele garantiu que não há por parte do Brasil a prática de dumping, ou seja, a venda dos produtos por preços muito abaixo do valor. Essa seria uma das preocupações do governo americano. Além disso, Meirelles afirmou que a taxação do governo dos Estados Unidos ao aço e alumínio nacional pode abrir novas oportunidades de negociação entre o Brasil e outros países e blocos econômicos. Essas medidas protecionistas americanas abrem uma oportunidade para acelerarmos o diálogo com a União Europeia e com outras regiões. Por exemplo, fui procurado por membros, países, representantes, ministros da Fazenda, países do Pacífico, da Aliança para o Pacífico, mostrando interesse em conversar com o Brasil e com membros do Mercosul, além das conversas com diversos países da União Europeia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.